Uma espécie de picuinha, mimimi, nhenhenhen entre as forças policiais do Rio de Janeiro e as forças federais de segurança. Explico o porquê. Porque há um mês, não acontece aqui no Rio de Janeiro, mas nenhuma operação naquela força-tarefa integrada. Diga-se de passagem, o resultado dela foi pífio, deixou muito a desejar, não se aprendeu nenhum fuzil sequer. Pois bem, de lá pra cá, a pergunta que ficou no ar foi a seguinte, por que não há mais essa ação integrada? E descobriu-se, a gente já vem tratando disso aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, um racho, uma rixa dos dois lados. Falta de organização, de articulação, uma declaração do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Carlos Leba, que foi a gota d'água dizendo que as forças armais estavam atrapalhando com uma movimentação antecipada a ação da Polícia do Rio de Janeiro. Pois bem, nessa onda de mimimi, nhenhenhen, futrica, parece coisa de criança, viu, meu caro Tiago? Ah, seu cabelo é mais bonito que o meu, ah, seu nariz é menor do que o meu. E de nariz a gente pode falar, né, meu caro Tiago? Ah, é o nosso pé, é o meu pé, é maior que o seu. Ah, não, mas você tem um encravado, tem carro. Moral da história, nas últimas horas, a Secretaria de Segurança Pública pediu, jogou pra galera, pediu ajuda das forças armadas para patrulhar 103 pontos, repito, 103 pontos na região metropolitana do Rio de Janeiro, já sabendo que a resposta das forças armadas seria negativa. E a leitura que se tem dentro da Secretaria de Segurança Pública é a seguinte, as forças armadas querem mais aquela, não a ostensividade, mas querem aquela ação de vitrine, de shopping center, pra desfilar pelo calçadão, pra tomar conta ali do museu da manhã, mas entrar em favela, propriamente dito, as forças armadas não topam essa ideia, a não ser que seja pra recuperar um revólver como aconteceu ontem, né, 500 homens pra recuperar um revólver roubado de um sentinela que deixou o posto pra sair pra namorar, Tiago. É, isso é inacreditável, né, desculpe, mas isso é inacreditável, eu vi essa história do revólver, é piada, né. Agora, o Exército não é pra realizar atividades de polícia, e nós falamos lá atrás, desde o início, inclusive que a função constitucional não é essa, e nem tem treinamento, armamento adequado pra fazer isso, né. Agora, e o governo do estado do Rio de Janeiro sabia muito bem que quem detém, inclusive, o conhecimento geográfico é o BOP, é o Batalhão de Choque, em suma, a Polícia Militar como um todo tal, e não as forças armadas, deveria sim ter transferido recursos ao Rio o suficiente, ou a Força Nacional, essa sim, né, que é formada por contingentes de IPMs de vários estados do Brasil, levar as forças armadas, isso que você falou, é pra colocar na orla, colocar o tanque, o soldado tirar foto, porque de concreto isso não leva a nada, né. É, a leitura aqui é uma tropa de visibilidade, mais do que de intervenção, porque, como você bem disse, professor, quem é capacitado, qualificado, pra entrar nas favelas, Thiago, é justamente a Polícia Militar e Polícia Civil do Rio de Janeiro, e a Polícia do Rio, a Secretaria de Segurança Pública, entende, se houver um repasse regular mensal de 8 milhões de reais ao Rio de Janeiro, do Governo Federal ao Rio de Janeiro, já dá pra colocar pelo menos mais de mil homens no dia a dia da cidade e do estado. É, Viga, o BOP faz hoje uma nova operação na Rocinha, e tem uma outra informação que a Polícia desarticulou uma quadrilha especializada em fraudes com ingressos de eventos esportivos e culturais no Rio. O que faz, hein? É, o Flamengo tá dizendo que levou um beiço aí, levou um cano de 1 milhão de reais. Funcionava da seguinte forma, essa quadrilha parece que é liderada por um menor de idade, viu, especialista aí, o hacker, especialista em questões digitais. Essa quadrilha roubava cartões, clonava cartões de crédito e começava a fazer coisa. Uma espécie de picuinha, mimimi, nhenhenhen, entre as forças policiais do Rio de Janeiro e as forças federais de segurança. Explico por quê. Porque há um mês, não acontece aqui no Rio de Janeiro, mais nenhuma operação naquela força-tarefa integrada. Diga-se de passagem, o resultado dela foi pífio, deixou muito a desejar, não se aprendeu nenhum fuzil sequer. Pois bem, de lá pra cá, a pergunta que ficou no ar foi a seguinte, por que não há mais essa ação integrada? E descobriu-se, a gente já vem tratando disso aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, um racho, uma rixa dos dois lados. Falta de organização, de articulação, uma declaração do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Carlos Leba, que foi a gota d'água dizendo que as forças armais estavam atrapalhando, com uma movimentação antecipada, a ação da Polícia do Rio de Janeiro. Pois bem, nessa onda de mimimi, nhenhenhen, futrica, parece coisa de criança, viu, meu caro Tiago? Ah, seu cabelo é mais bonito que o meu. Ah, seu nariz é menor do que o meu. E de nariz a gente pode falar, né, meu caro Tiago? Ah, é o nosso pé, é o meu pé, é maior que o seu. Ah, não, você tem um encravado, tem carro. Moral da história, nas últimas horas, a Secretaria de Segurança Pública pediu, jogou pra galera, pediu ajuda das forças armadas para patrulhar 103 pontos, repito, 103 pontos na região metropolitana do Rio de Janeiro, já sabendo que a resposta das forças armadas seria negativa. E a leitura que se tem dentro da Secretaria de Segurança Pública é a seguinte, as forças armadas querem mais aquela, não a ostensividade, mas querem aquela ação de vitrine, de shopping center, pra desfilar pelo calçadão, pra tomar conta ali do museu da manhã, mas entrar em favela, propriamente dito, as forças armadas não topam essa ideia, a não ser que seja pra recuperar um revólver, como aconteceu ontem, né? 500 homens pra recuperar um revólver roubado de um sentinela que deixou o posto pra sair pra namorar, Tiago. É, isso é inacreditável, né? Desculpe, mas isso é inacreditável. Eu vi essa história do revólver, é piada, né? Agora, o Exército não é pra realizar atividades de polícia, e nós falamos lá atrás, desde o início, inclusive que a função constitucional não é essa, e nem tem treinamento, armamento adequado pra fazer isso, né? Agora, e o governo do estado do Rio de Janeiro sabia muito bem que quem detém, inclusive, o conhecimento geográfico é o BOP, é o Batalhão de Choque, em suma, a Polícia Militar como um todo tal, e não as forças armadas, deveria sim ter transferido recursos ao Rio o suficiente, ou a Força Nacional, essa sim, né? Que é formada por contingentes de IPMs de vários estados do Brasil, levar as forças armadas, isso que você falou, é pra colocar na orla, colocar o tanque, o soldado tirar foto, porque de concreto isso não leva a nada, né? É, a leitura aqui é uma tropa de visibilidade, mais do que de intervenção, porque, como você bem disse, professor, quem é capacitado, qualificado pra entrar nas favelas, Thiago, é justamente a Polícia Militar e Polícia Civil do Rio de Janeiro.